E quando a gente está falando de controle de gastos, cada um fala uma coisa, cada um tem um controle, cada um tem um jeito de pensar. Quando a gente está falando assim, cara, tem que dividir prazer, aí o custo fixo, não sei o que lá. Como é que você vê isso, cara? Tipo, essas divisões, assim. Ah, 10% investe. Mas eu acho, não sei o que o senhor vai falar, mas eu acho que se eu não faço nada, eu nem chegaria nesse passo de 10% é lazer, porque você não vai chegar nesse grau de maturidade. Minimamente você tem que saber o que você gasta. Acho que você tem que ter uma planilha de controle de pelo menos o que está entrando e o que está saindo para você se situar e ver os maiores rombos, aí você vai se aprofundando. Você vai botar as coisas nas caixas devidas. Tem dois métodos. Se você for uma pessoa desorganizada, já se conhece, já sabe que nunca funcionam essas coisas, investe o dinheiro na hora que cai na conta, 25% ali, 15%, você separa, vai direto para a corretora, o resto você gasta feito um louco. Pronto, funciona. Você está investindo e está tudo normal. E não tem problema. No final do mês você vai estar sempre sem dinheiro, vai estar todo fodido. Agora, para fazer legal, se você fizer a proporção, funciona. Você pega ali, 30% vai para custo fixo, 20% vai para conforto. Se você for fazendo essa escala ali, você tem métodos que funcionam para a maior parte das pessoas. É claro que um cara que tem uma família de quatro filhos ali, ele vai precisar estender mais o custo fixo. E aí uma pessoa que tem um filho só, às vezes ela não vai nem ter esse gasto todo com custo fixo. Mas dá para você chegar em uma proporção sim de quanto você deveria gastar com cada coisa. Agora eu concordo com o Kaique. Se você não faz nada, qualquer coisa, se você pegar 25% ali, você investir, 15% tirar e já investir. E o restante do dinheiro, você só souber para onde está indo, para você também não se endividar. Porque se você não controla nada, em algum momento você vai se endividar. Está ótimo. O Thiago, ele dá uma dica no curso dele, que eu vou abrir aqui para vocês, que eu acho que é muito simples, cara. Que eu, todo começo de ano eu tento fazer. Eu tento pegar alguns custos fixos meus e eu tento ver se eu consigo melhorar. Então, por exemplo, eu estava, esse ano eu coloquei na lista que tipo, o celular da Bianca estava dando 150, o celular estava dando 150, a internet de casa estava dando 200. Aí eu descobri que tinha um plano na própria operadora que a gente tem, que era na Vivo, que dava para ter todo esse pacote por 300 reais. É, é o plano também. Então, de eu pagar tudo separado, e eu pagava 400, 500 reais, eu paguei 300. Então, economia 200 reais, tendo a mesma coisa. Às vezes você usa operadoras diferentes. Literalmente o mesmo serviço. Não, é o mesmo serviço, a mesma internet, a mesma velocidade, só que pagar não é barato. Só porque tipo assim, eu tive a visão de tipo, ir anotando o que eu estou gastando. Aí, pô, aí um monte de streaming. Aí eu falo assim, pô, esse streaming aqui eu vi uma vez só. Aí já vai entrar lá e cancela. Pô, nem vou entrar mais nesse negócio. Pô, streaming é um bagulho que vai consumindo aos poucos. É, cara, se eu junto o streaming assim por ano é uns 2, 3 mil reais de streaming. 2, 3 mil reais por ano. Eu nunca fiz as contas. Porque, cara, Netflix é 60 reais, HBO é 20 conto, aí a Amazon é 20 conto, aí, entendeu? Dá uns dois contos. Caralho. Nossa, e virou um inferno isso, né? Você tem que ter conta em tudo quanto é negócio. Eu, pra mim, eu nem importava deles cobrar esse preço todo não, mas que eles podiam fazer uma reunião, fazer um cartel e fazer um aplicativozão. Chama assim, ó, de Blu Blu. E joga tudo junto, cara. É, tem os piratão, né, cara? Que você vê TV, vê tudo, né? Tem, tem os piratão. Pra mim, eles tinham que fazer um aplicativo único e aí você vai ativando os que você quer. Porque, pô, só de você controlar melhor, não ter que baixar 20 aplicativos, seria legal. Aí, tipo, por exemplo, eu descobri que eu... Tinha que voltar a locadora. No banco que eu tenho... Aí cai. Eles dão a tag de graça pra mim. Aí eu descobri que eu tava pagando 50... É, o Nubank? Nubank? É, 50 reais. Eu tava pagando 50 reais de... Sem parar. Sem parar. Só por causa de sem parar. Eu falei assim, porra, vou jogar fora sem parar. Eu cancele o sem parar e colei outra tag lá. Verdade. São gastos... Peguei, peguei. Bem pequenininhos. No tag, mas é só pro Trevioleta. Só que são gastos, economias pequenininhas que no mês dá, tipo, dá 200 reais, só que, meu, no ano... Não, dá muito. 2 mil reais, gente. Dá muito dinheiro. Esse negócio de você olhar ali o que você tá pagando... Eu, todo ano que vira o ano, eu cancelo todos os cartões e peço de novo. Porque aí já vai cair as assinaturas e tudo. O que for importante, você vai reassinar. Então, é isso. Eu cancelo os cartões todos. Cara, isso é uma boa estratégia. Todo começo de ano. Eu já tô com os cartões tudo cancelado. Pô, para com essa porra dessa caneta, velho. Eu vou furar você com uma faca. Uma coisa que eu fiz também esse ano, que eu não tava fazendo no ano passado, é ter um bom cartão de crédito. Eu falei assim, ah, mano, qual é o mais prático? Aí, por exemplo, eu tava usando o Trevioleta. Aí, agora, eu já dei uma pesquisadinha. Aí, eu falei assim, pô, acho que eu posso falar isso, né? Eu me recuso a abrir uma conta no Bradesco. Me recuso. Eu tive muito problema com o Bradesco. Me recuso. Cara, o Bradesco... Ele é sempre aquele banco que você fala assim, que uma hora você recebe uma carta, que tem cinco mil reais. Aí, você fala assim, cara, mas eu encerrei essa conta em 2011. a conta no Bradesco, não tem jeito. É, cara. Todo mundo não passou por isso, cara? É sempre no Bradesco, cara. Minha conta é lá ainda, então... Putz! Eu falei, me recuso. Você usa a conta, né? Se você não usar, deve ter um milhão lá. Eu só tenho uma conta de banco e é essa... Ah, não, eu tenho uma conta também no IT, o Banquinho Digital. Porra, só você tá lá, né? Só você tá lá, né? Só ele tá no IT? Não, é porque o IT, eles têm uma falha de segurança que é muito importante pra mim. Nossa! É o seguinte, tem o Caju, ele trabalha comigo, ele faz as compras, algumas coisas pra mim, né? E o IT, o reconhecimento facial deles não funciona. Ele passa, ele escaneou a cara dele na primeira e daí, tipo, ele consegue gastar, entendeu? Então, a falha de segurança do IT que eu utilizo muito. Aí, eu abri lá. Foi o único banco que eu consegui achar a falha de segurança. Agora eles vão arrumar. Não, tomara que não. Agora eles vão arrumar. Porra, não arruma não, vacina isso aí. Aí, eu fiz um bom trabalho, uma boa pesquisa e como a gente tá querendo fazer uma viagem em 2025, já tô tentando solicitar meu novo cartão já. 三 câncer e câncer B Câncer